Final de e-mail, sabe o que isso significa? Favoritos do mês! Eu preciso dizer que desde quando eu comecei a fazer esse formato aqui pro canal, eu tenho percebido como o ano está passando rápido. Parece que tô gravando toda semana favoritos do mês. E bem, como esse é um formato meio que recente aqui no canal, vocês sabem que cada vez eu tenho aprimorado mais esse formato, sempre pedindo dicas do que vocês querem ver a mais aqui. Mas era uma dica muito boa, eu sei que eu deveria ter anotado o nome da pessoa, é porque também foram várias pessoas que pediram que eu começasse a dar dica de aplicativos. Então, neste vídeo já tem dica de aplicativo. E por mais que eu não indique livros nesse formato, esse mês eu recebi um livro da editora Leia. Ele veio com um Toblerone. Como mimara, Natália. Toblerone. E eles me enviaram este livro aqui, A Torre, de Daniel O'Malley. Daniel O'Malley, pra quem não sabe, ele é um escritor australiano. E esse livro se trata sobre um protagonista que tem dois caminhos pra seguir, só que um dos caminhos, ele é cheio de mistérios. Eu adoro esse tipo de livro. Quando eu disse que eu não ia trazer indicação de livro pra cá, eu tinha falado que os que eu mais gosto, geralmente são os que eu me atraio pela sinopse, e são esses mais fictícios. Então eu gostei muito de ter recebido esse livro, provavelmente é um dos que eu vou ler. Acertaram em cheio, ó, editora Leia. E pra quem queria dica de livro, fica aí essa dica. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui são os bonequinhos da lenda do herói. Uou! Pra quem não sabe, o jogo estreou também. Além disso, eu também recebi os pôsters deles. Eu não sei se tá dando luz. Acho que aqui, ó, dá pra ver direitinho cada pôster. Todos eles vão estar lá na loja do Marcos, então não deixa de conferir. E obrigada, Marcos e Matheus. Espero que o jogo seja um sucesso. Pra quem me acompanha, principalmente no Snap, sabe que eu comecei a fazer uma sação. Mas isso é um assunto pra outro vídeo do porquê que eu comecei a fazer uma sação. Provavelmente algumas pessoas já sabem. E além disso, eu jogo Just Dance pra caramba. Principalmente pra suar. Eu fico, tipo, uma hora jogando Just Dance. Academia não funciona pra mim. Mas Just Dance funciona. Patins funciona. E natação funciona. E é por isso que a Digas me mandou algumas coisas. E, gente, sério, gastem dinheiro com roupa de academia. Porque vale. A diferença de qualidade vai por mim. Olha esse top, que é incrível. Ele tem um pouquinho de bojo aqui. O que eu acho ótimo, porque você não vai amalhar de sutiã. Então é importante que tenha um bojo para proteger os seios. Super pink. Adorei. Além disso, eles me mandaram essa regata. Que ela também tem esse corte nadador, que eles chamam, né? Ela tem um tecido muito gostoso. Ela é bem levinha, gente. E, diga-se de passagem, essa é uma das minhas cores prediletas. Tenho adorado tudo dessa cor. Eu tô naquela fase. E tudo que eu vejo dessa cor, eu acho maravilhoso. Pode ser um lixo. Um lixo, assim. Um objeto lixo. Não que a coisa seja um lixo. Pode ser um lixo. Pode ser, sei lá, uma geladeira dessa cor. Eu vou achar maravilhosa. Quando eu falei pra vocês gastarem dinheiro mesmo com roupa de qualidade pra fazer exercício, eu disse muito por causa dessa legging que eles me mandaram. Que, cara, me surpreendeu muito. Ela é muito gostosa. Vocês estão vendo o tamaninho das roupas aqui? É tudo p, tá? Porque eu sou tudo mini. Então, não me condenem. E, por último, não menos importante, eles me enviaram esse tênis maravilhoso. Gente, olha que maravilhoso. Esse daqui é o Energy Bush 3. Tamanho 35. Ele está um pouquinho sujo na sala porque eu já usei. E já usei bastante até. Ele é lindo. Acertaram. Enchei a cor. Mês passado, vocês não viram aqui, mas este mês tem fanbox de novo da DC Comet. E neste mês, eles me enviaram o kit do Aquamela. Gente, eu estava falando da natação. Essa daqui é uma das blusas que eu mais gosto de usar na natação por causa da piada mesmo. Veio também essa almofada aqui. Ah, gente, ela é muito gostosa. Eu substituí o meu travesseiro por ela. De tão gostosa que é. E veio o quadrinho também. Gente, eu adoro. Cheiro de quadrinho. Era muito bom. E pra quem não sabe, a loja da DC Comics é distribuída pelo pessoal da Bandap. E a Bandap, além da loja DC Comics, tem outras lojas como, por exemplo, a Turma da Mônica. Então eles vieram falar comigo e quiseram me mandar mais coisa. Olha isso que lindo, gente. Eu estava sonhando por este crope quando eu vi na loja. Que é o crope de 80 anos do Maurício de Souza. E, gente, eu tenho que contar uma história pra vocês. Que Turma da Mônica fez mais que parte da minha infância. Ah, você comprava os quadrinhos? Lógico, todos. Mas, pra quem não sabe, eu tinha estrabismo. Eu tratei e tudo mais. E parte do treinamento faz com que você use tampão no olho. Então eu pegava os meus gibis velhos da Mônica. Recortava o personagem. E como você tinha que trocar todo dia o tampão, até mesmo por uma questão de higiene, cada dia era um personagem diferente. Aí eu pegava e colocava no tampão do meu óculos. Até a minha bolsa. Deixa até o coração mais quentinho, lembra disso. Ainda na Turma da Mônica, eu sei que eu moro no Rio de Janeiro e vai demorar pra usar isso. Mas olha que maravilhoso! Gente, eu quis pedir isso agora. Que... É domingão! Porque eu fiquei com medo de quando eu quisesse, tivesse frio, não tivesse mais. Gente, ele é tão quentinho. Tão gostoso. Que é capaz de eu ir pro Canadá e só esse moletom bastar. Sério, ele é muito quentinho. Agora voltamos um pouco pra DC. Até mesmo por causa do filme Batman vs Superman. E eles me mandaram esta blusa maravilhosa da Mulher Maravilha. Maravilhosa da Mulher Maravilha. Muito bem, Natália. Tenho gostado muito desse tipo de blusa. Que é duas cores, sabe? A minha manga é de outra cor. Ah, eu adorei. E ela é muito gostosa. O caimento do corpo... Vocês podem... Pode ver, gente. Continuando nesta linha, outra coisa que eles me mandaram foi esta blusa. Também da Mulher Maravilha, do símbolo. E, gente, olha só. Ela entrou pro ranking das minhas blusas prediletas. Porque este tecido, este corte, nossa, é muito maravilhoso. Então tudo que vocês verem deste formato de blusa na loja da Bandap, compra. Porque é muito gostoso. Sério, é muito bom. Além disso, também enviaram esta linda caneca do Batman. E isso que eu tenho em mãos, eu sei que vocês vão se surpreender. Este pôster enorme. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Gente, eu tô aqui atrás. Eu juro. Enorme, gente. Enorme. Este pôster maravilhoso do Batman vs Superman. Por quê? Pra achar uma mão dura. Porque eu, com certeza, vou enquadrar isto aqui. E eu jurava que era menor quando eu pedi. Mas eu adorei. E eu não posso deixar de agradecer também a Heineken que me deu o ingresso para o show do Maravá. Foi lindo. Foi muito lindo. Quem me acompanha no Snapchat sabe do que eu tô falando. E também o Outback por ter me mandado este ovo aqui de colher. Porque, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Por que que eu não mostrei ele aqui? Porque eu sou uma gordinha. E sobrou isso do meu... Gente, por que eu abri e vou morrer? Ai, que delícia. Agora eu não sei se eu tô suja de chocolate nos dentes. Pera aí. Ele é de chocolate meio amargo. Que, diga-se de passagem, é um dos meus chocolates prediletos. Bem, depois de mostrar todas as coisas maravilhosas pra vocês, a parte que eu sei que vocês gostam muito, que são as indicações de filme, série, música e agora aplicativo. Bem, a série que eu vou indicar pra vocês este mês é um pouco injusto. Porque eu acho que a maioria das pessoas que me assistem aqui assistem essa série. E eu vou indicar justamente porque ela lançou neste mês que é a quarta temporada de House of Cards. Não assiste só a quarta temporada, assiste a série inteira. Mas essa quarta temporada, gente, está maravilhosa. Eu achei que, ó, tá super preenchida, não tem nada empurrando com a barriga, vale super a pena. O filme desse mês é Duas Faces de um Crime. Eu gostei tanto, tanto, tanto desse filme, que eu não sei se eu vou conseguir falar pra vocês sem dar spoiler. Porque a parte que mais me empolgou foi principalmente o final. Mas, assim, basicamente a história é o julgamento de um coroinha que tá sendo investigado pelo assassinato de um bispo, se eu não me engano. Espero não estar falando besteira. E, gente, este filme é sensacional. Só pra vocês entenderem, quem assistiu, aí, ó, vai entender. Eu sou tão ansiosa assistindo filme que eu fico assim, Ai, meu Deus, ele é isso, ai, quem matou, foi tal. Quando ele fala uma frase lá próxima do final do filme, geralmente as pessoas demoram um pouquinho pra entender. E eu, na hora que ele falou, eu fiz assim, Eu fiquei, ó, com o coração palpitando aqui. O coroinha é o Edward Norton, ele fez Birdman também. E desde Birdman, eu tenho gostado muito dos filmes que eu tenho reparado que ele tá. Então assistam Duas Faces de um Crime, é incrível. A dica de música desse mês. Eu tinha falado no vídeo passado que eu provavelmente iria trazer só a playlist dos Negros Maravilhosos aqui pro vídeo. E de feito, vai ser mais uma indicação dessa minha playlist de Negros Maravilhosos. Se alguém souber como eu compartilho a playlist do Apple Music, sério, eu vou começar a colocar aqui. A música é Pirâmides, do Frank Ocean. Que é um negro maravilhosíssimo. Essa música é sensacional, ela tem nove minutos e ela conta uma história. E essa música é dividida em duas partes. É muito boa. Ouçam, vejam a letra, que é maravilhosa. E a dica de aplicativo que eu sei que vocês estavam querendo aqui... Obviamente, vocês deveriam imaginar que a primeira dica de aplicativo que eu iria dar pra vocês seria um aplicativo de fotografia. E o que eu vou indicar é o Moldiv. Não sei se fala assim, Mold, Mold. Mas ele foi o aplicativo de edição de foto mais completo que eu achei. Os efeitos dentro dele que eu mais uso é o embelezar, os filtros, o clarear, cor e exposição. A parte de clarear, parece que ela fixa mais os pontos escuros da imagem. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu geralmente uso da metade pra baixo. Eu não uso tudo, porque senão fica bem forçado o efeito. A exposição é só pra ajeitar, tipo, contraste, alguma coisa. A cor é pra deixar mais saturada, porque lá na parte de embelezar, tem, tipo, smooth do rosto. Eu geralmente não uso isso. Eu uso um negócio que eu chamo de subfiltros. Porque o aplicativo, ele tem os filtros dele. Mas, lá dentro, ele tem, tipo, uns filtros que são efeitos de filtros claros. O branco, ele vai ficar bem branco. Fica muito bonito. É assim que eu geralmente tenho editado as minhas fotos no Instagram. E os filtros, de verdade, como eles são mais saturados e um pouco mais trabalhados, eu uso geralmente pra fotos de paisagem que eu tiro. Bem, pessoal, se você tem uma dica pra mim do que fazer nesse vídeo, que dica dá pra vocês, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gostou das dicas, clique em gostei. Deixa aqui nos comentários também o que vocês indicam de séries, de filmes. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana. Então, até semana que vem. Tchau.